Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram. Galera, graças a Deus aí pela nona vez de junho até esse exato momento e pela quarta vez consecutiva o combustível teve uma queda e uma queda muito boa, entendeu? O que que isso pode ajudar a gente daqui até dezembro? Vamos lá, antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva que assim que eu postar um vídeo você do outro lado receberá em primeira mão, beleza? Galera, vamos lá. Pela nona vez e pela quarta vez consecutiva de junho até esse exato momento tivemos uma queda de 28,9%, entendeu? Nos valores dos combustíveis. A tendência é cair, cair mais. Como muitos de vocês lembram, eu pagava R$ 7,05, já cheguei a pagar lá no posto onde eu abastecia, já cheguei a mostrar aqui. Hoje estou pagando R$ 4,80, tem alguns postos aí com álcool que já está a R$ 3,18, então a gente tem que se apegar nisso, nesse exato momento. Entendeu por quê? Porque antes o combustível mais os valores das taxas, valores das corridas era o nosso grande vilão. Hoje o combustível não é o nosso grande vilão. Nosso grande vilão a gente sabe que são os valores dos aplicativos, taxas, isso e aquilo, uma série de coisas. Mas vamos parar de chorar, de reclamar, vamos tentar se apegar em alguma coisa. O combustível caiu, vamos para cima. Estava conversando com o parceiro hoje, o Marcos, ele mudou totalmente a estratégia dele, entendeu? Em cima disso e está conseguindo fazer valores aí muito bons. Hoje com 5, 6 corridas, se não me engano do que a gente estava falando, já estava com um valor surreal mesmo, entendeu? Um valor assim altíssimo, altíssimo, altíssimo. Um valor que muitos levam o dia inteiro para fazer, o cara conseguiu fazer em 6 corridas aí, entendeu? Só sabendo escolher ali umas corridinhas boas, tiro longo daqui para lá e pum, 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 por quê? Porque o combustível caiu, então dá para pegar. Então tente pegar as melhores corridas, entendeu? Não ficar muito tempo na rua, não queimar muito o combustível e se aproveitar em cima disso, em cima dessas quedas. É o que a gente tem daqui para o final do ano. E outra coisa, não fique aqui, eu ia falar mais detalhado, mas eu não vou porque sempre tem aqueles caras que aí ficam falando, não, mas abaixou por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro cortou o SMS, cortou o não sei o quê, que o Lula é isso, que o Lula é... Não, 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 para, 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 para. Parem com isso, tem coisas mais importantes para se importar do que ficar se apegando à política. Dá uma olhada aí, nesse print aí. Motorista de aplicativo fez, entendeu, a passageira descer porque ela falou que estava indo para o comício do Lula, entendeu? Aí ele fez a moça descer, parou a corrida ali. Parou por quê? Provavelmente o cara deve gostar do Bolsonaro. Pô, não importa de quem você gosta, cara, entendeu? Meu, já está tão difícil para a gente, você ficar se apegando à política, ó. O parceiro me mandou aí, ó, o vídeo aí, eu não vou deixar aqui porque, né, o canal vai ficar muito pesado, mas todo dia. Lembra que eu falei ontem? Eu falei ontem, no vídeo de ontem, que eu ia sempre ficar falando nisso, entendeu? Até os motoristas aprenderem a trabalhar. Enquanto o motorista não colocar na cabeça dele, entendeu, que o mais importante é a segurança, é a vida dele, do que o valor da corrida, fica difícil. Porque muitos estão, tem uma balança. Muitos estão colocando o que na balança? O valor da corrida, entendeu? Em vez de ele colocar a segurança, a vida dele em primeiro lugar, ele está colocando o valor da corrida e muitos estão perdendo a vida. O parceiro me mandou o vídeo aí, ó, o relato de uma parceira triste que foi assaltada essa madrugada, não foi aqui, tá? Mas parece que pela localização, pegaram o carro dela no radar, entendeu? Passando aqui em Santo André, mas ela foi assaltada em São Paulo. Perdeu o carro essa madrugada, carro parcelado em 48 vezes, entendeu? Hoje era dia de pagar a parcela do carro, ela não tem o dinheiro, está sem o carro, o desabafo aí, eu não vou deixar aqui, porque senão vai ficar sempre, a gente sempre falando nisso, sempre falando nisso, entendeu? Triste da vida porque perdeu o carro e não sabe o que fazer, 48 vezes para pagar. Então, uma coisa que eu sempre falo, se eu não me engano, ela não tinha seguro, é que eu estava conversando com ele, se você não tem condição de pagar o seguro, pague pelo menos uma proteção veicular, entendeu? Não tem condição de pagar o seguro, pague pelo menos uma proteção. Agora, não saia para a rua com a cara e a coragem, achando que, entendeu, que não vai acontecer nada, porque está bem propício a acontecer e vai acontecer muito, porque hoje em dia muitos estão colocando o valor da corrida em primeiro lugar e não a vida dele, entendeu? Aí fica difícil. Como eu sempre falo, eu não rodo para Mauá, por exemplo, entendeu? Mas tem cara que vai, tem cara que não é acostumado a rodar em Mauá e nem em Diadema. Estou com uma corrida de 100 pau para lá, um exemplo, entendeu? A tarde, o cara vai e pega, aí é assaltado lá. Por quê? Porque ele colocou o valor da corrida em primeiro lugar e não a vida dele. Então, tome muito cuidado na rua, não fique se apegando à política, porque vê o cara, o cara fazer a moça descer, entendeu porque ela estava indo no comício do Lula. Coloque uma coisa na cabeça de vocês, tá? Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Eu falo isso para todo mundo, esse é o primeiro ano que eu estou bem disposto a não votar, a pagar a multa, pagar a multa. Só para vocês verem como eu levo a política tão a sério, pagar a multa porque eu não quero votar em ninguém, entendeu? Primeira vez, entendeu? Que eu estou bem disposto a isso porque eu não quero votar em ninguém, 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 ninguém. Mas eu vou lá porque tem uma candidata daqui e eu vou votar lá, entendeu? Devido a ela eu vou lá votar. Mas assim, primeira vez. Então não fique se apegando à Lula, Bolsonaro, que abaixou o combustível por causa da eleição, por causa do Lula, por causa disso, por causa daquilo. Se você aí do outro lado não acordar cedo todos os dias, entendeu? Amanhã, 5 horas da manhã, 4 e meia você estiver na rua, não é Bolsonaro, não é Lula que vai te pagar um leite, que vai pôr o pão na sua mesa, entendeu? Que vai pagar o convênio da sua filha, que vai pagar a parcela do seu carro. Coloque uma coisa na cabeça. Esqueça político, pô. Esqueça política. Foque no seu trabalho, que é aqui, entendeu? Não fica focando nisso. Por quê? O brasileiro hoje em dia, ele não sabe discutir política e o político, entendeu? Hoje em dia, a maioria dos brasileiros, eles estão discutindo o quê? Sobre o político, que é o Bolsonaro e o Lula. Eles não discutem a política, que tem uma grande diferença da política para o político. Você sentar, debater a política, falar sobre a política, tal, planos de governo, isso e aquilo. Não. Pode ver que a maioria dos brasileiros, entendeu? 90% eles não discutem planos de governo, a política. Eles discutem assim, que o Lula é ladrão, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é arrogante, que o Lula rouba, que isso e aquilo. Então, eles estão discutindo o político e não a política. Aí, filho, fica difícil, entendeu? Aí, vocês ficam perdendo tempo com isso, arrumando inimizade entre famílias, arrumando inimizade em grupos, arrumando inimizade com colegas. Pô, para com isso, pô. Pensa aqui. Foca aqui, ó. A gasolina caiu. Está caindo cada vez mais. Vai cair muito mais, entendeu? Tente se apegar a isso. De repente, você fala, pô, a gasolina está muito cara, entendeu? Eu não era de pegar a tal corrida. Mas eu vou pegar essa corrida, fazer igual o Marcão fez hoje, pô. Marcão, ó. Show de bola, pô. Acho que seis, sete corridas, praticamente, se ele quisesse ir embora de manhã, ir embora. Mas com valor altíssimo. Porque o cara pegou só corrida tirão longo, corridas boas, vantajosas para ele. Ainda falei para ele, cara, está show de bola o seu valor, pô. Eu, com duzentos reais, fico feliz de manhã. Imagina o cara fazendo o valor que ele fez na parte da manhã. Porque o combustível caiu, dá para você encarar tirão longo. Sim, entendeu? Os tirão longa, sim. Saiba ali, vê se está pagando pelo menos dois reais o KM, entendeu? Tempo, distância. Preste atenção também. Porque o cara pega isso daí, mas o cara tem um turbo, tem um picolé, entendeu? Uma parte de coisa envolvida. Tome cuidado também. Não vai sair parecendo um louco, vai parecendo um boi brabo para quebrar a cara. Beleza, galera? Você aí do outro lado, eu sei que a maioria não está, mas de repente você deixa aí no comentário. Você já está fazendo planos em cima do combustível? Fala, não, o combustível caiu aqui na minha cidade, está dando para mim fazer já planos em cima dele. Já dá para mim mudar aqui a minha estratégia. Você está fazendo planos em cima do combustível ou o combustível nem aí para você? Entendeu? E aí, como está para vocês aí do outro lado? Dá para fazer planos ou não? Eu estou fazendo planos. Já diminui bastante, entendeu? Assim, os meus gastos a respeito de combustível. Graças a Deus, assim, combustível hoje para mim não é o maior vilão. Lógico, o maior vilão é a Uber com os valores dela, mas o combustível já não é. Era, já não é mais. Eu pagava R$ 7,05. Já estou pagando abaixo de R$ 5,00, entendeu? Então, diminuiu, diminuiu muito. E a tendência, o próprio gerente do posto falou para mim, daqui para o final do ano a tendência é só ladeira abaixo, só cair. Então, aproveita até dia 31 de dezembro, pelo menos. Janeiro é outra história. Quem vai entrar, quem não vai entrar, quem vai ganhar, quem não vai perder. Entendeu? Esquece isso aí, pô. Esquece. Foca agora aqui. Esse é o momento de você focar aqui. Entendeu? O que é focar aqui? Sair, correr atrás do seu dinheiro. Não fique discutindo sobre político, que hoje em dia se discute sobre político e não sobre a política. Então, tem uma grande diferença de um para o outro e muitos não sabem colocar, entender, essa diferença na balança. Muitos carregam para o peito, entendeu? Isso aí, leva aquilo ali até o caixão. Então, esquece isso aí. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Coloque sempre na balança a sua vida em primeiro lugar, por sua segurança. Não coloque o valor da corrida, que muitos de vocês estão colocando o valor da corrida, por isso que muitos estão perdendo a vida. Eu ainda falei para o parceiro, não vou deixar aqui o relato da moça, porque vai ficar muito pesado todo dia eu falar sobre isso. Eu falei ontem. Falei ontem. É só pegar o vídeo de ontem. Pegue o vídeo de ontem lá, assistem com calma que vocês viram o que eu falei lá. Entendeu? Todo dia a gente vai falar sobre isso. Por quê? Vem a mulher trabalhando de madrugada, entendeu? Não sei lá qual foi o filtro dela. Perdeu o carro. Mas graças a Deus está a vida. Mas perdeu o carro. Poderia ter perdido a vida. Então é complicado. Agora, final de ano aí, uma par de lobo na rua. Lobo. Entendeu? O que mais vai ter na rua é lobo. E vocês, muitos de vocês, no desespero, entendeu? De pagar uma conta isso e aquilo. Vai ficar, ó... Cego. Entendeu? E é aí que vocês vão se dar mal. É aí que vocês falam a vocabulário. Claro, vão se lascar de verde, amarelo, entendeu? Com a bandeirinha na mão. Porque vai chegar, afinal de ano aí, a Copa do Mundo. Muitos de vocês vão ficar só com a bandeirinha na mão. Porque o carro vagabundo vai levar. Então, para você não ficar só com a bandeirinha na mão aí, quando chegar a Copa do Mundo. Abre o olho, entendeu? E saiba filtrar as corridas. Beleza? Você está conseguindo aproveitar essa queda do combustível? Ou não está conseguindo aproveitar nada? Não, não estou conseguindo nada, porque para mim nada mudou. Beleza, galera? Deixa aí no comentário de vocês aí. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele famoso like aí. Entendeu? E, mais uma vez, não discuta sobre político. Entendeu? E nem sobre política. Beleza? E coloque sua segurança em primeiro lugar. E outra, não tenha um seguro, pague pelo menos uma proteção veicular. Porque todo dia está ficando cansativo. Todo dia é isso agora. Todo dia é um, todo dia é um, todo dia é um, todo dia é um. E não dá. Fico com Deus. Um abraço. E até uma próxima, se Deus quiser. Fui.